Esse é o Didi Bigodinho de Margarita De mate no bolso Já lancei meu traje novo Hoje ninguém me segura Invejosa, turossuta Tu pode fazer fofoca Mas nada me incomoda Hoje eu tô pras foda Eu tô pras foda Hoje eu tô pras foda Comendo só puta gostosa Eu tô pras foda Eu tô pras foda Hoje eu tô pras foda Comendo só puta gostosa Ela só pensa em putaria É de noite, é de dia Tá perdendo a linha, querendo os irmão Igor levou pra base Vai rolar sacanagem Pra ela ficar tranquila, acendei um balão Coisas que eu sei Essa novinha gosta de correr perigo Coisas que eu sei Ela bronta aqui na guacha pra sentar pro Igor Coisas que eu sei Essa novinha gosta de correr perigo Coisas que eu sei Ela bronta aqui na guacha pra sentar pro Igor Coisas que eu sei De malote no bolso Já lancei meu traje novo Hoje ninguém me segura Hoje ninguém me segura Invejosa, turu, surta Tu pode fazer fofoca Mas nada me incomoda Hoje eu tô pras foda Eu tô pras foda Hoje eu tô pras foda Comendo só puta gostosa Eu tô pras foda Eu tô pras foda Hoje eu tô pras foda Comendo só puta gostosa Ela só pensa em putaria É de noite, é de dia Tá perdendo a linha, querendo os irmão Igor levou pra base Vai rolar sacanagem Pra ela ficar tranquila, acendei um balão Coisas que eu sei Essa novinha gosta de correr perigo Coisas que eu sei Ela bronta aqui na guacha Pra sentar pro Igor Coisas que eu sei Essa novinha gosta de correr perigo Coisas que eu sei Ela bronta aqui na guacha Pra sentar pro Igor Coisas que eu sei Que delícia ah Que delícia ah Que delícia ah E aí